Bom dia, galera. Tudo bem? Hoje eu tô aqui com um vídeo sobre a casa, a maldição da residência Rio. Ele é um... eu maratonei a série, finalmente eu consegui ver. É uma série interessantíssima. Eu vou dar aqui minha opinião, falar um pouco dos pontos que eu mais gostei, dos que eu menos gostei. E a série, ela é cheinha de easter eggs. Acho que é isso que fala, easter eggs. Que é aquela surpresinha, aqueles ovinhos de páscoa, aquelas surpresinhas, assim. E eu li numa matéria e eles listaram todos os easter eggs que eles acharam, só que meu filho achou mais alguns. Então, assim, presta muita atenção nas cenas, porque vocês vão ter várias surpresinhas. Um dos pontos que eu mais gostei da série foi o jogo de câmera. Às vezes eles estavam focando, assim, numa pessoa e, de repente, eles viravam a câmera e aparecia. Ou um desses easter eggs ou uma outra coisa que você não percebia. A trama familiar, nossa, acho que é um ponto principal ali da série, porque a série acaba não se tornando uma série de terror. Não é uma série que eu fiquei, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, mas é uma série, assim, que eu gostei muito da trama familiar. Ficar descobrindo o problema de cada um, ficar descobrindo porque cada um é assim, foi muito interessante. Um dos personagens mais fortes que eu achei na série e que, na minha opinião, acabou sendo o centro de tudo, era o pai. O pai é um personagem fortíssimo, porque ele se sacrifica, um pouquinho de spoiler, pelos filhos. Ele sofre muito, ele tem um problema e do princípio ao fim ele faz tudo pelos filhos. É uma personagem fraca, uma personagem que talvez não me cativasse tanto, de todos da família Hill. É a que menos me cativou foi a Neil. E ela é um personagem importantíssimo pra série, mas é a que menos me cativou. No começo da série, a própria Neil, ela começa a falar pra, isso no primeiro episódio, pro pai que ela vê uma mulher do pescoço torto. Acho que é isso que ela chama. Que é uma mulher do pescoço torto, assim. E logo no começo dos episódios, dá pra você sacar quem que é aquela mulher. Você entende quem que é aquela mulher. São dez episódios da série, lá pro terceiro episódio, dá pra sacar. Quando tem aquele episódio centrado na Neil, você saca quem é o fantasma. Então, eu achei, assim, uma história fraquíssima. Não me surpreendeu quando foi revelado quem era. E de resto, eu acho que foi o único fantasma revelado ali. Porque a casa, o que é a casa, o porquê que a casa é amaldiçoada, pra mim não ficou explicado. A história da família Rio, ela foi contada, da família Corine, ela foi contada de começo ao fim. Ali, como que eu posso dizer, ficou tudo certinho. E no final, o que é a casa, o que é a maldição, o que são os fantasmas da casa, pra mim ficou em aberto. Apesar de eles terem revelado aos rumos, assim, ficou aberto. O porquê. Eu queria saber o porquê da maldição. Essa série, ela foi baseada em um livro. E esse livro já teve dois filmes referente a ele. Que, se eu não me engano, é a Casa da Colina, o filme. Eu também não assisti. Eu quero assistir. Eu sei que uma é de 1960, 70 e a outra é mais atual, acho que dos anos 90 ou 2000. Então, assim, eu quero ler o livro. Dizem quem lê o livro e falou que não tem nada a ver o livro com a série e nem a série com o filme. Eu acho que o central, ali mesmo, é a casa. Eu acho que eles criaram a série pra contar essa história dessa família, da família Crane. E não contaram a história do livro. Eu tô curiosíssima pra saber. Ah, e pessoal, será que vai ter uma primeira temporada? Talvez uma segunda temporada? Talvez tenha uma segunda temporada, sim. Eu acredito porque eles contaram, como eu te falei, realmente a história da família Crane. Então, ficou vários pontos em aberto. Quem que foi a família que morou lá antes da família Crane? Ou por que aquela casa é tão amaldiçoada? Contou um pouquinho da história dos caseiros, da casa. Muito bonita, por sinal. Muito triste. É... Acho que é isso, gente. Eu gostei muito da série, gostei mesmo. Mesmo faltando, mesmo que você não tiver uma segunda temporada e fique essas coisas sem respostas. Eu gostei muito. Eu recomendo pra todo mundo. E quem tem medo de filme de terror, pode ir com calma, porque a série não é tão horripilante assim. Não é uma coisa que você fique sem fôlego. É uma coisa que te dá medo. E eu assisti em dois dias, como eu falei pra vocês. Eu comecei a assistir, inclusive, no dia que meu pai faleceu. Durante o dia, meu pai faleceu à noite. Aí eu esperei um tempo. E faz um... Uns dois dias que eu terminei a série com o Arthur. Gostei muito. É isso, então, gente. Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.